Oh Sabrina, cadê você, Sabrina? Cê aguarda de mão, de mão de todo! Sabrina, eu tô ligando pra você, mas você não atende o telefone O que será que tá fazendo? Será que tá com outro homem? Você tava no motel, Sabrina, alguém veio e me contou Mas eu vou te perdoar, Sabrina, quem é que nunca errou? Sabrina, oh Sabrina, eu te perdoo, volta pra minha vida Sabrina, oh Sabrina, se você voltar, te dou casa com piscina Sabrina, oh Sabrina, eu te perdoo, volta pra minha vida Sabrina, oh Sabrina, se você voltar, te dou casa com piscina Faça o que você quiser, mas volta a ser minha mulher Volta, Sabrina, desgramar! Cê aguarda, Gilão, Gilão de todo! Sabrina, eu tô ligando pra você, mas você não atende o telefone O que será que tá fazendo? Será que tá com outro homem? Você tava no motel, Sabrina, alguém veio e me contou Mas eu vou te perdoar, Sabrina, quem é que nunca errou? Sabrina, oh Sabrina, eu te perdoo, volta pra minha vida Sabrina, oh Sabrina, se você voltar, te dou casa com piscina Sabrina, oh Sabrina, eu te perdoo, volta pra minha vida Sabrina, oh Sabrina, se você voltar, te dou casa com piscina Faça o que você quiser, mas volte a ser minha mulher Simbora, Gilão, Gilão de todo! MN Entretenimento, a marca do sucesso Simbora, Paulo, Paulo, Paulo! Chama na pressão! Cê aguarda, Gilão, Gilão de todo! Todo dia acordo cedo pra lidar com o gado Primeira coisa que eu faço É olhar pela janela, ver se eu vejo ela A flor mais linda do sertão É a filha do padrão Eu sei, ele não vai aceitar A filha rica com pobre casal Não importa se ele não quiser O importante é que ela me quer Porque ela me quer Eu realizo o seu desejo de mulher Ela tá na minha Eu tô na dela Mas o problema é o pai dela Mas ela me quer Eu realizo o seu desejo de mulher Ela tá na minha Eu tô na dela Mas o problema é o pai dela Chama na canhota! MN Entretenimento, a marca do sucesso! Todo dia acordo cedo pra lidar com o gado Primeira coisa que eu faço É olhar pela janela, ver se eu vejo ela A flor mais linda do sertão É a filha do padrão Eu sei, ele não vai aceitar A filha rica com pobre casal Não importa se ele não quiser O importante é que ela me quer Porque ela me quer Eu realizo o seu desejo de mulher Ela tá na minha Eu tô na dela Mas o problema é o pai dela Mas ela me quer Eu realizo o seu desejo de mulher Ela tá na minha Eu tô na dela Mas o problema é o pai dela De mão E o único MM Entretenimentos A marca do sucesso Sou apaixonado na vida do gado Eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Mas tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho Por ela eu tô doidinho Doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho Doidinho Sou apaixonado na vida do gado Eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Sou apaixonado na vida do gado Eu sou vaqueiro A minha paixão é derrubar boi no Brasil inteiro Mas tem uma vaqueira que jogou feitiço em mim Por ela eu tô doidinho Por ela eu tô doidinho Doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Apaixonado, doidinho, doidinho Por ela eu tô doidinho, doidinho Simbora, Ribão de Toro MM Entretenimentos, a marca do sucesso Oh, paixão do linda, menino Aqui também tem sentimento, Ribão de Toro Como tem coragem de ligar pra mim Depois do que me fez Não vou te perdoar Não vai ser como da última vez Que você chegou chorando, me beijando E eu acreditei Por te amar, te perdoei Não vou negar que ainda te quero Eu te amo Mas foi a última vez Que eu te perdoei Não vou mais continuar Chega de se machucar Acabou de vez E agora chora, chora, amor Agora chora, chora, amor E agora chora, chora, amor E agora chora, chora, amor A paixão do linda, menino Que você chegou chorando, me beijando E eu acreditei Por te amar, te perdoei Por te amar, te perdoei Não vou negar que ainda te quero Eu te amo Mas foi a última vez Que eu te perdoei Não vou mais continuar Chega de se machucar Acabou de vez E agora chora, 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 amor E agora chora, chora, amor E agora chora, chora, amor E agora chora, 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 amor E agora chora, 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 amor E agora chora, 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 amor Chora pra aprender a dar valor E agora chora, 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 amor E agora chora, chora, amor Irmão! Irmão de Corão! Chegou a sexta-feira, já tô pronto pra parada, vamos cair no forró. Amanhecer na gandaia, vou chamar a Poliana, a Fernanda Adriana. Só não pode faltar mel, a menina mais bacana. Chegou a sexta-feira, já tô pronto pra parada, vamos cair no forró. Amanhecer na gandaia, vou chamar a Poliana, a Fernanda Adriana. Só não pode faltar mel, a menina mais bacana. Ela é um avião, ela é um avião, ela dança, ela quica, limpina o rabetão. Ela é um avião, ela é um avião, ela dança, ela quica, limpina o rabetão. Chegou a sexta-feira, já tô pronto pra parada, vamos cair no forró. Vamos cair no forró, amanhecer na gandaia, vou chamar a Poliana, a Fernanda Adriana. Só não pode faltar mel, a menina mais bacana. Chegou a sexta-feira, já tô pronto pra parada, vamos cair no forró. Amanhecer na gandaia, vou chamar a Poliana, a Fernanda Adriana. Só não pode faltar mel, a menina mais bacana. Ela é um avião, ela é um avião, ela dança, ela quica, limpina o rabetão. Ela é um avião, ela dança, ela quica, limpina o rabetão. Ela é um avião, ela é um avião, ela dança, ela quica, limpina o rabetão. Ela é um avião, ela é um avião, ela dança, ela quica, limpina o rabetão. Chama! Gimão! Gimão do Coro! Gimão do Coro! Já é a terceira vez que ela tá ligando, tô fazendo de tudo pra não atender. Mas a vontade quer mudar meus planos, coração tá tentando me convencer. A ligar ou atender, mas eu não vou ceder. Não aguentei, eu liguei, eu liguei pra minha ex. Vou pra lá matar a saudade e fazer amor outra vez. Não aguentei, eu liguei, eu liguei pra minha ex. Vou pra lá matar a saudade e fazer amor outra vez. Não aguentei, eu liguei, eu liguei pra minha ex. Vou pra lá matar a saudade e fazer amor outra vez. Não aguentei, eu liguei, eu liguei pra minha ex. Vou pra lá matar a saudade e fazer amor outra vez. Já é a terceira vez que ela tá ligando Tô fazendo de tudo pra não atender Mas a vontade quer mudar meus planos Coração tá tentando me convencer A ligar ou atender Mas eu não vou ceder Não aguentei, eu liguei Eu liguei pra minha ex Vou pra lá matar saudade fazer amor outra vez Não aguentei, eu liguei Vou pra lá matar saudade fazer amor outra vez Não aguentei, eu liguei Eu liguei pra minha ex Vou pra lá matar saudade fazer amor outra vez Chama a maconhosa Ser bono irmão Chimão de coro Eu fico só pensando porque não deu certo a nossa história Se eu te dei meu mundo, eu te dei minha vida e você foi embora Preciso de uma explicação mais convincente Não dá pra aceitar o fim tão de repente A vida tá sem graça e as horas não passam sem você, amor Volta, meu amor Volta, meu amor Eu fico só pensando porque não deu certo a nossa história Se eu te dei meu mundo, eu te dei minha vida e você foi embora Preciso de uma explicação mais convincente Não dá pra aceitar o fim tão de repente A vida tá sem graça e as horas não passam sem você, amor Volta, meu amor Volta, meu amor Se ainda existe alguma coisa desse amor em você Eu preciso saber A vida tá sem graça e as horas não passam sem você, amor Volta, meu 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 amor Tô ligando pra você Quero ouvir da sua boca Que já não sente mais nada Que pra você tudo acabou Sei que você tá fingindo Também tem saudade do nosso amor Eu também tô com saudade Não aguento mais fingir Deixa de orgulho, bobo Larga de besteiras e volta pra mim Esquece o que passou Vem pros braços meus Vem que esse amor que eu tenho é todinho seu Esquece o que passou Vem pros braços meus Vem que esse amor que eu tenho é todinho seu Oh, sentimentos MM 300 É marca do sucesso Tô ligando pra você Quero ouvir da sua boca Que já não sente mais nada Que pra você tudo acabou Sei que você tá fingindo Também tem saudade do nosso amor Eu também tô com saudade Eu também tô com saudade Não aguento mais fingir Deixa de orgulho, bobo Larga de besteiras e volta pra mim Esquece o que passou Esquece o que passou Vem pros braços meus Vem que esse amor que eu tenho é todinho seu Ça, Shaw No lombo de um cavalo escrevo a minha história Essa é a minha vida, eu passo por amor Nasci no pé da serra, sou filho do mato Sou mais um nordestino sonhador No lombo de um cavalo escrevo a minha história Essa é a minha vida, eu passo por amor Eu agradeço ao meu senhor Que a minha vida abençoou Sou um adulto vencedor Tenho a morena pra me amar Tem meus filhinhos pra cheirar Sou feliz, esse nordeste é meu lugar Eu agradeço ao meu senhor Que a minha vida abençoou Sou um adulto vencedor Tenho a morena pra me amar Tem meus filhinhos pra cheirar Sou feliz, esse nordeste é meu lugar Simbora, gibão, gibão de coro Nasci no pé da serra, sou filho do mato Sou mais um nordestino sonhador No lombo de um cavalo escrevo a minha história Essa é a minha vida, eu passo por amor Nasci no pé da serra, sou filho do mato Sou mais um nordestino sonhador No lombo de um cavalo escrevo a minha história Essa é a minha vida, eu passo por amor Eu agradeço ao meu senhor Que a minha vida abençoou Sou um adulto vencedor Tenho a morena pra me amar Tem meus filhinhos pra cheirar Sou feliz, esse nordeste é meu lugar Eu agradeço ao meu senhor Que a minha vida abençoou Sou um adulto vencedor Tenho a morena pra me amar Tem meus filhinhos pra cheirar Sou feliz, esse nordeste é meu lugar Eu sou feliz, esse nordeste é meu lugar Faz um mês e quinze dias que ela se foi E só ficou lembranças suas Estou vivendo embriagado Bebendo cachaça Dormindo nas praças Sozinho nas ruas Só ficou o cheiro dela Lá no meu roxão Estou vivendo de saudade Tudo é solidão Oh meu amor, eu não sei mais Viver a vida sem você Me perdoa sem você Eu já não sei o que fazer Oh meu amor, eu não sei mais Viver a vida sem você Me perdoa sem você Eu já não sei o que fazer Mais um mês e quinze dias que ela se foi E só ficou lembranças suas Estou vivendo embriagado Bebendo cachaça Dormindo nas praças Sozinho nas ruas Só ficou o cheiro dela Lá no meu roxão Estou vivendo de saudade Tudo é solidão Oh meu amor, eu não sei mais Viver a vida sem você Me perdoa sem você Eu já não sei o que fazer Oh meu amor, eu não sei mais Viver a vida sem você Me perdoa sem você Eu já não sei o que fazer Oh, paixão do líder, menino Sábado, irmão É melhor pensar direito, moça Eu tenho medo De você não se acostumar A vida no campo é tão diferente Você pode estranhar Não pense que eu tô desistindo de você Em frente ao mundo eu faço tudo Pra não te perder No campo ou na cidade Eu quero o seu amor Pensando bem Não pensa Venha comigo uma hora Aqui no pé da serra Vem que eu vou provar Que quando a gente ama Não existe lugar E nas noites frias de inferno Eu vou te esquentar Eu vou te dar amor Você é seu cobertor Eu vou te amar Vamos fazer uns vaquerinhos É melhor pensar direito, moça Eu tenho medo De você não se acostumar A vida no campo é tão diferente Você pode estranhar Não pense que eu tô desistindo de você Não pense que eu tô desistindo de você Em frente ao mundo eu faço tudo Pra não te perder No campo ou na cidade Eu quero o seu amor Pensando bem Não pensa Venha comigo uma hora Aqui no pé da serra Vem que eu vou provar Quando a gente ama Não existe lugar E nas noites frias de inverno Eu vou te esquentar Eu vou te dar amor Você é seu cobertor Eu vou te amar Venha comigo uma hora Aqui no pé da serra Vem que eu vou provar Quando a gente ama Não existe lugar E nas noites frias de inverno Eu vou te esquentar Eu vou te dar amor Você é seu cobertor Eu vou te amar Vamos fazer uns vaquerinhos Pra gente ir lá Oh, 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 oh Chega! Uh! Você é a banda de mão Ribão de coro! Vem! Vem na pegada pra Ribão Ribão de coro! Tá arrependida querendo voltar Eu te avisei mas você não ligou Se brincasse comigo a filha anda Você pisou na bola e afilando Tá arrependida querendo voltar Eu te avisei mas você não ligou Se brincasse comigo a filha anda Você pisou na bola e afilando Agora é tarde pra chorar Agora é tarde pra chorar Não adianta implorar Agora é tarde pra chorar Não adianta implorar Acabou, acabou É o fim do nosso amor Foi você quem procurou Me traiu, me traiu, me enganou Acabou, acabou É o fim do nosso amor Foi você quem procurou Me traiu, me traiu, me enganou Abracou, acabou Abracou, abração Se abana, Gibão Gibão de coro Tá arrependida querendo voltar Eu te avisei, mas você não ligou Se brinca-se comigo, a filha anda Você pisou na bola e a filha andou Agora é tarde pra chorar Não adianta implorar Agora é tarde pra chorar Não adianta implorar Acabou, acabou É o fim do nosso amor Foi você quem procurou Me traiu, me enganou Acabou, acabou É o fim do nosso amor Foi você quem procurou Me traiu, me enganou Simbora, minha raqueira Vem, era só o lance Era só esquema E o coração que era fuleiro Agora se aquetou Bati descontrolado O povo apaixonado E pula igual criança Quando vê você, minha morena Vem, é o fim do nosso amor Vem, mora, mais eu Vem, dá sentido à minha vida Venha comigo, mora Vamos ser feliz Vem, linda menina Prometo ser só teu amor Por toda a vida Vem, mora, mais eu Vem, dá sentido à minha vida Venha comigo, mora Vamos ser feliz Vem, linda menina Prometo ser só teu amor Por toda a vida Vem, com a jibão Jibão de coro Ai, eu nunca tive amor Eu nunca tive alguém Que eu quisesse amar Que eu quisesse bem Era só o lance Era só esquema E o coração que era fuleiro Agora se aquetou Bati descontrolado O povo apaixonado E pula igual criança Quando vê você, minha morena Vem, mora, mais eu Vem, dá sentido à minha vida Venha comigo, mora Vamos ser feliz Vem, linda menina Prometo ser só teu amor Por toda a vida Vem, mora, mais eu Vem, dá sentido à minha vida Venha comigo, mora Vamos ser feliz Vem, linda menina Prometo ser só teu amor Por toda a vida Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.